Um homem armado ataca um clube gay em Orlando, na Flórida, e provoca dezenas de vítimas e inúmeros reféns. A polícia tenta nesta altura desalojar o atacante barricado no interior do estabelecimento. Ainda não se sabe quantas pessoas estão ameaçadas nem o número de vítimas que terá provocado. Segundo os mídias locais, pelo menos 20 pessoas terão sido baleadas, desconhecendo-se nesta altura o estado em que se encontram. Legenda por Sônia Ruberti